Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as três horas da tarde. Pois o sol parou de brilhar, o véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Neste momento, quem puder se ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Se quem puder, gente, quem não precisa se ajoelhar, pra que todo dia o que puder se ajoelhar. Senhor Deus, Vem, Senhor, Misericórdia, Senhor Deus, Pelequei, Senhor, Misericórdia, Senhor Deus, Pelequei, Senhor, Mãe, Seja a glória de Nossa Mãe, Mária Santíssima, Com o Pai do Seu Jesus por nós. Ele atravessa a escuridão da noite para se abandonar confiamente nos braços do Pai. As sete frases de Jesus na cruz mostram essa confiança. Meu Deus, Meu Deus, Por que me abandonaste? É o grito de toda pessoa que sofre violência. Hoje ainda estará comigo no paraíso. Revela que Jesus é o Senhor.